Estamos de volta com o Jornal Cidade. Você quer o que deseja? Relacionamentos, experiências e consumo consciente. Este é o tema da palestra que acontece amanhã, dia 27, no auditório da CIVI. A palestra faz parte do projeto, entre elas, da Câmara da Mulher Empreendedora de Varginha. O assunto será abordado por Aline Sarto, que está aqui comigo e vai falar um pouco mais sobre ele. Aline, muito obrigado por estar conosco aqui no Jornal Cidade. Eu que agradeço pela oportunidade de poder explicar um pouquinho sobre esse tema. Vamos falar um pouco sobre consumo, então. Consumo consciente. No mundo que a gente vive hoje, o consumo é cada vez mais disseminado entre as pessoas. Mas no momento de crise, a gente não pode consumir tanto. Então, como lidar com isso? Então, Iná, a gente precisa pensar o seguinte. Nós estamos a todo momento consumindo. Seja informações, seja ideias, produtos ou serviços. O que vale a gente pensar é o seguinte. O que a gente realmente valoriza? O que é importante? Hoje a gente tem um movimento falando sobre economia colaborativa, compartilhamento. Esse é um movimento na economia que defende muito essa ideia de você deixar de ser proprietário de alguma coisa, para poder ter acesso àquilo. Então, você passa a ser usuário. Então, vale a gente pensar nessas alternativas que nós temos. Você é coach, trabalha com desenvolvimento tanto pessoal como profissional. Como que você vai abordar isso também na palestra de amanhã? A ótima pergunta. A questão da consciência. A questão de você perceber o estilo de vida que você quer, aonde você quer chegar e o que é necessário, dentro desse consumo, você realmente ter que fazer alguma compra, alguma coisa nesse sentido, ou não, você pode pegar outras alternativas. A gente está vivendo num mundo colaborativo. Então, essa questão de alcançar nossos objetivos, de desenvolver como pessoas, como comunidade, é muito importante. Então, o coach vai dar essa base para a gente levar muito essa questão da consciência. Aline, você é de Varginha, passou um tempo fora e está retornando à cidade agora. O que você acha da iniciativa da Câmara da Mulher Empreendedora de fazer esse projeto entre elas e trazer pessoas como você para trazer esses conhecimentos? Olha, é incrível saber desse movimento da Câmara da Mulher, porque não é todos os lugares que tem. E o incrível é que a mulher está muito forte dentro do empreendedorismo. Então, quando a gente pega para ver essas mulheres reunindo, construindo relacionamentos sustentáveis, gerando valor para a comunidade, é muito interessante, é muito bonito. E também a economia colaborativa, compartilhada, ela tem esses elementos do feminismo, que a mulher, então, está aí disposta para ser uma agente transformadora desse movimento todo. Então, parabéns pela iniciativa da Câmara. E é um prazer, eu sinto honrada por poder fazer parte. Então, o pessoal não pode deixar de ir. Tem que ir amanhã lá na CIVI, é de graça, né? Todo mundo pode ir, tem que fazer alguma inscrição, como que é isso? Exato, a palestra é gratuita, né? E você pode fazer a inscrição através da fanpage ou ligando para a CIVI, da fanpage da Câmara, por favor. E também você pode comparecer na hora que a gente faz também essas inscrições. Então, vai ser amanhã às 19 horas, no auditório da CIVI. Então, você quer o que deseja? Então, passa lá e vamos conversar sobre isso. Aline, então, muito obrigado pela entrevista, viu? E nós ficamos por aqui com mais essa edição do Jornal Cidade. Você pode rever o jornal e as matérias na íntegra em nosso site, o www.varginhacultural.com.br